Castelo do Piauí fica a 180 quilômetros da capital do estado, Teresina. Em maio, um crime cometido no município repercutiu em todo o país. Quatro meninas entre 15 e 17 anos foram estupradas e jogadas de um penhasco. Uma delas morreu. Um adulto de 40 anos e quatro adolescentes são apontados como autores do crime. O adulto vai ser julgado. Os menores de idade foram condenados a três anos de internação. A punição dos jovens de Castelo do Piauí é a medida mais rigorosa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Senado aprovou e mandou para a Câmara dos Deputados uma proposta que aumenta a punição em casos como esse, em vez de três, até dez anos de internação. Este menor de 18 anos, ele vai para uma ala específica no sistema socioeducativo, separado dos demais e com a obrigação de fazer o ensino fundamental, o ensino médio, e ter uma profissão para não ser mais vítima das organizações criminosas. A nova punição valeria para crimes hediondos, exceto o tráfico de drogas, e no caso de homicídio doloso, quando há intenção de matar. A internação deve ser cumprida em estabelecimento específico para menores infratores, ou em ala especial do próprio sistema socioeducativo. A proposta aumenta a punição para os adultos envolvidos em até oito anos de prisão. No caso de crime hediondo, o juiz pode dobrar a sentença. Eu estou convencido que a questão do menor infrator tem duas dimensões. Tem a dimensão da política social, educação, assistência à família, psicologia, enfim, condições para a recuperação dos infratores. Mas tem também o outro lado, que é o lado de proteger a sociedade da violência. Nós temos o dever de fazer isso. Na Câmara dos Deputados, a proposta em debate é outra. Ela altera a Constituição para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos nos crimes mais graves, como o ocorrido no Piauí. Os jovens seriam separados dos presos com mais de 18 anos. A proposta aprovada pelos deputados em primeiro turno ainda precisa passar por mais uma votação antes de ir para o Senado. Os projetos foram criticados por profissionais do direito que participaram de uma audiência no Senado sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os equipamentos que o Estado fornece para o cumprimento, tanto no sistema carcerário adulto, quanto no sistema socioeducativo, ele está muito aquém dos objetivos. Então, particularmente, eu entendo que a solução de uma alteração legislativa, ela desatrelada de qualquer compromisso orçamentário ou de política pública para efetivamente fazer com que se cumpra, ele não apresenta, será uma solução para imaginar isso só.